Música Não quero um amor Nas telas de cinema Nas cenas de novela Amor banalizado Eu quero um amor Batando no meu peito Que se misture ao ódio Que se renda ao preconceito Só quero um amor De fato consumado Que eu viva pra valer Neste tempo concurbador Eu quero um amor Gerado no espírito Amor que vem de Deus Amor incorruptível Esse é o tempo De fazer a diferença Trazer o amor de Deus Em evidência Quero viver Esse amor maior que tudo Amor que mata o ódio Amor que cura Amor que salva o homem deste mundo Eu quero um amor Eu quero um amor De entrega, de renúncia Amor simplificado De verdade e santidade Eu quero um amor Eu quero um amor Espírito Espírito Amor que vem de Deus Amor incorruptível Esse é o tempo Esse é o tempo De fazer a diferença De fazer a diferença Trazer o amor de Deus Em evidência Quero viver Esse amor maior que tudo Amor que mata o ódio E vence o mundo Amor que mata o ódio Esse é o tempo Esse é o tempo De fazer a diferença E trazer o amor de Deus Em evidência Quero viver Esse amor maior que tudo Amor que cura Amor que salva o homem deste mundo 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 Obrigado.